Eles deixaram os gabinetes das câmaras municipais para conhecer outra casa de leis. Esta turma é formada por vereadores e servidores do legislativo de diferentes municípios. E a visita na Assembleia Legislativa do Paraná faz parte de um curso da Gestão Pública Brasil. O foco está em levar para as câmaras exemplos de como trabalhar melhor a comunicação no poder legislativo. A diretora de comunicação, Kátia Chagas, explicou como funciona o setor de comunicação da Assembleia e como são feitas as coberturas jornalísticas e transmissões ao vivo. Informações que deixaram a jornalista Ellen Caroline muito interessada. Ela é assessora de imprensa na Câmara de Vereadores de Rolândia e quer implantar novidades. O grupo conheceu a estrutura da TV Assembleia e acompanhou os bastidores da transmissão de um evento no plenário. Agora, cada vereador vai buscar ferramentas para criar um trabalho parecido em cada uma das câmaras. O grupo não falando a Câmara de Vereadores de Rolândia e pelo objetivo de um pon oben door, E aí E aí